Cabeleireiro é encontrado morto dentro de casa na serra. O crime aconteceu em Porto Canoa. Moradores ficaram em estado de choque. A vítima é bastante conhecida na região. Acidente na segunda ponte. A batida aconteceu depois que um motorista tentou fazer um retorno no vão central. Um bebê foi arremessado de um dos veículos. Um dos condutores envolvidos no acidente era um bombeiro que ajudou no resgate. Enterrado sob pedidos de justiça. Emerson Antônio Reis, de 43 anos, morreu no Hospital das Clínicas. A unidade disse que o homem morreu depois de cair. Já a família afirma que houve agressão por parte dos vigilantes. Alergias na primavera. Período em que as crises aparecem com mais frequência. Os olhos avermelhados e espirros incontroláveis. Saiba o que fazer para evitar as crises. E as dicas da agenda especial de sábado. Novidades no cinema. E shows para agitar a sua noite. A gente já volta. Eu, você, dois filhos de um cachorro. Um edredor. Um filme bom, um frio de agosto. Olá, boa noite. Cabeleireiro é assassinado na serra. O crime aconteceu no bairro Porto Canoa. Moradores ficaram chocados com o crime. A vítima era muito conhecida na região. Um morador querido. Aqui era referência. Referência aqui. Muito triste o que aconteceu. Nascido e criado em Porto Canoa, na serra. Alguns o chamavam de, abre aspas, lenda viva. Fecha aspas. Tamanho eram o respeito e o carinho por ele. Pessoa super animada. Não fazia mal para ninguém. Fazia mal para ninguém, não. Uma pessoa super animada. Minha filha era adolescente. Tem uns 30 anos atrás. Ele que organizava os desfiles. E arrumava as crianças tudo para o desfile. Olha o tamanho dessa perda aí. Um rapaz tão querido na comunidade. É uma perda enorme, enorme. E está todo mundo muito triste por isso. Valteno Prado, de 52 anos, era popularmente conhecido como Pitiele. Era assim que ele gostava de ser chamado. Pitiele era homossexual e foi assassinado dentro do salão em que trabalhava como cabeleireiro. O salão fica na casa dele. O corpo foi encontrado por conhecidos no começo da manhã deste sábado. A morte de Pitiele ajuda a engrossar uma estatística vergonhosa e perigosa. O Brasil é o primeiro país do mundo que mais mata homossexuais. A cada 19 horas, um gay é assassinado por aqui. E a pergunta que fica é, até quando? O crime será investigado pela polícia civil. Enquanto isso, ficam a dor, a saudade e aquele sentimento de indignação. Não caiu a ficha ainda. Eu acho que é um pesadelo que eu estou passando. A polícia civil informou que o caso será investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa. Quem tiver alguma informação que possa ajudar no trabalho da polícia, é só ligar 181. Pedido de justiça. Familiares do vidraceiro que morreu no Hospital das Clínicas em Vitória, querem uma investigação seja feita. O hospital disse que o homem morreu depois de cair. Já a família afirma que houve agressão por parte dos vigilantes. O enterro de Emerson foi hoje cedo. Amanhã deste sábado foi de muitas homenagens. É campeão! É campeão! O corpo do vidraceiro Emerson Antônio Reis foi enterrado por volta das 10 da manhã no cemitério de Maruípe, em Vitória. O empresário, de 43 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira. Segundo as investigações, ele teria chegado ao Hospital das Clínicas passando mal e bastante agitado. De acordo com a versão dos vigilantes, ele teria tentado tomar a arma de pelo menos um deles e, em seguida, quebrado uma porta de vidro. Ainda dentro do hospital, Emerson teria invadido um dos consultórios de dermatologia. Ao sair por uma báscula, teria caído de cabeça em cima de um banco. A irmã da vítima contou que, antes de ir ao hospital, Emerson estava bebendo no bar dela. A família acredita que ele tenha ido pedir ajuda, visto que tinha problemas com pressão alta e tomava medicamentos controlados. O enterro foi marcado por comoção e revolta. Agora, a família precisa de uma explicação do que aconteceu. Porque, hoje, está muito fácil. Brasil, as coisas acontecem e o pano passa por cima e ninguém sabe dizer nada. Então, é hora de resposta. É hora de saber o que aconteceu com o nosso amigo. Justiça! 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 Os familiares continuam não se conformando com a forma como as coisas aconteceram. Eles acreditam que Emerson teria sido espancado pelos vigilantes. O meu tio, onde ele estava, ele saiu calmo. Entendeu? Ele não saiu arrumando confusão com ninguém. Ele pode até ter passado mal e chegado lá, arrumado, até uma confusão. Mas isso não justifica o que eles fizeram com ele. Meu tio está todo machucado. Como que ele fala que ele se jogou no terceiro andar e o meu tio tem uma fratura nas pernas? Entendeu? Como que ele falou que meu tio deu um monte de cabeçada no vidro e o vidro caiu inteiro? Entendeu? Eles mataram o meu tio. Eles espancaram o meu tio do lado de fora e levaram para dentro e falaram que ele arrumou confusão. E isso não vai ficar, porque meu tio não era um vagabundo. Difícil para os amigos, para a família. O cara é muito querido. O cara é muito bom. Você vê aí a multidão de gente aí. É difícil ver um velório desse aí. Não tem nem como te falar. Está todo mundo revoltado. Qualquer legista vai ver que meu irmão foi espancado. Ele foi procurar ajuda. Ele entrou em surto. Em a saúde tem pessoas treinadas para conter um paciente em surto e não segurança para bater. Tem profissional qualificado para isso. Tem médicos, tem enfermeiros, tem técnico de enfermagem dentro do hospital para socorrer uma pessoa em surto. Ele foi espancado. Ele não foi socorrendo. Ele foi no hospital que estava precisando de ajuda. Estava se sentindo mal. Ele soltou morto. O hospital lamentou a morte e negou que a equipe de segurança tenha agredido a vítima. Desde o primeiro instante, o hospital e a empresa que presta serviço de segurança se colocaram à disposição da autoridade policial para esclarecer o fato. A polícia informou que o caso está sendo investigado. Não vai passar informações para não atrapalhar os trabalhos. Acidente na segunda ponte. A batida aconteceu depois que um motorista tentou fazer um retorno no vão central. Um bebê foi arremessado de um dos veículos. O acidente aconteceu por volta das 10 horas da manhã no sentido Vila Velha da segunda ponte. De acordo com testemunhas, o carro vermelho teria tentado aproveitar a abertura no vão central para fazer um retorno. Enquanto fazia a manobra, foi atingido pelo veículo preto, que era dirigido por um militar do corpo de bombeiros. O carro vermelho ficou atravessado na pista e com a lataria destruída, além dos vidros quebrados. Nele estavam três pessoas, dois adultos e um bebê, que teria entre um e dois anos de idade. A criança estaria sem a cadeirinha de segurança. Ela foi lançada para fora do veículo. Depois de receber os primeiros socorros aqui no local, ela foi levada para o Hospital Infantil de Vitória. Os adultos foram encaminhados para o Hospital de Urgência e Emergência, o São Lucas. O militar do corpo de bombeiros, que se envolveu na batida, ainda ressaltou que, mesmo após o acidente, ainda conseguiu ajudar no resgate. O veículo dele ficou com a frente completamente danificada. No momento do socorro, dois motociclistas ajudaram a organizar o trânsito no local. Quem tem alergia costuma sofrer quando chega a primavera. É que as crises aparecem com mais frequência. A pessoa fica com os olhos avermelhados e os espirros são incontroláveis. Muita gente pensa que o problema está nas flores, mas não é bem assim. Manter a casa fechada, por exemplo, pode piorar a situação. Ficar perto de tapetes, cortinas e ursos de pelúcia também podem piorar a crise. A estação das flores é também a estação do... Atsum! Atsum! E da tosse, da coceira no nariz. Quando a primavera chega, Luísa manifesta na saúde a mudança. As crises alérgicas disparam. Meu nariz fica coçando e meu olho fica vermelho. É ruim. Ela começa a ter corize, né? E ela começa a tossir, uma tosse seca. E os olhos dela ficam bem avermelhados, assim. É o primeiro sintoma que aparece quando vem a alergia dela. A mãe conta que em casa não podem faltar remédios para as crises alérgicas. Em certos casos, é correr para o hospital. Na maioria das vezes, sim. Porque a gente tenta dar um remédio em casa, do nosso jeito, mas não resolve. Os alérgicos acham que tudo é culpa delas. E é aí que está o maior engano. Em regiões como a nossa, não são as flores as culpadas pelo agravamento na saúde dos alérgicos. A sensação é que durante a primavera estamos vivendo diversas outras estações num único período. E essa mudança repentina no clima é o que acaba afetando a resistência do alérgico. Na nossa região, pólen não tem significância porque são pólenes pesados, que não conseguem penetrar na via respiratória. Então, aqui nem se faz teste alérgico para pólen porque não é esse o fator. Então, essa época se caracteriza basicamente por mudanças rápidas de clima. Esses dias estamos enfrentando isso. Um calor tremendo, em seguida vem uma frente fria. Vento surro, no dia seguinte está todo mundo meio resfriadinho, os alérgicos espirrando. Então, essa mudança é que afeta muito. Por quê? Porque você aumenta a proliferação de ácaros. Os fungos crescem mais porque as pessoas fecham as casas porque esfriou um pouquinho. A umidade do ar sobe. Então, todos esses fatores contribuem para que os fatores alérgicos piorem. Até a poluição piora quando o tempo inverte a temperatura porque a poluição fica mais próxima do solo. Embora a gente reclame do pó preto, mas a poluição veicular que a gente não vê, ela aumenta exponencialmente quando o tempo vira. Se a causa principal é a mudança climática, como controlar as crises? Cada alérgico terá um tratamento específico, mas alguns cuidados simples precisam fazer parte da rotina de quem sofre de alergia intensa em qualquer estação. Mantenha a casa sempre bem limpa, ter um bom procedimento de prevenção. Quer dizer, você precisa de uma orientação do alergista. O que eu devo fazer para não ter a crise amanhã? Isso é muito importante. Porque quando você tem a crise amanhã, você vai ter depois, vai ter depois. Você vai lesando a sua via respiratória. Seja remite, seja tosse, seja asma. Então, fazer prevenção é a melhor maneira de você se proteger. O especialista também explica que é importante tomar bastante água e ter sempre um medicamento anti-alérgico indicado pelo seu médico. Assim, quando surgirem os primeiros sintomas, é possível evitar que a crise fique pior. O reforço no policiamento do Morro São Benedito, na capital. Durante a semana, mostramos imagens de traficantes ostentando armas na região. A manhã de sábado foi marcada pela tranquilidade no bairro São Benedito, em Vitória. Bares, padarias, o comércio em geral funcionando normalmente, serviços de limpeza pública desempenhando seu trabalho, ônibus circulando, vida dos moradores que volta ao normal pela presença da polícia na comunidade. Porém, mesmo assim, muitos na vizinhança ainda têm medo de falar com a imprensa. Durante a produção dessa reportagem, ninguém se sentiu à vontade de gravar entrevista. Isso porque no último fim de semana houve uma festa clandestina nesse mesmo local, a pracinha do bairro. Criminosos exibiram armas de grosso calibre, como metralhadoras, e outros armamentos de uso restrito. Tudo isso em plena luz do dia, na presença dos moradores. Numa gravação de áudio enviada à nossa redação, uma telespectadora afirma que situações como essa se tornaram corriqueiras na região do bairro São Benedito. Quando acontece tiroteio, geralmente as coisas ficam normais, as pessoas continuam saindo e fazendo suas funções. Acontece alguma ação da polícia, o tráfico fica um pouco movimentado, e devido à má fama que já tem de perigoso e tudo mais, a gente acaba ficando um pouco isolado. Por quê? Porque os ônibus não rodam, não sobem aqui no bairro. Já são poucos os ônibus que fazem a linha daqui, né? E já demoram, então, quando acontece esse tipo de coisa, eles não passam. Segundo a polícia, essas festas seriam promovidas por traficantes para arrecadar dinheiro. O foco principal deles é lucro, é ter mais dinheiro. Esse tipo de evento, esses tipos de pontos de venda são altamente lucrativos. As armas são ostentadas para defender esse terreno, é porque é lucrativo esse comércio. Desde então, o policiamento foi reforçado no bairro. Pelo menos 70 militares foram distribuídos em pontos estratégicos. Nós vamos reforçar ainda mais a ordem do comandante-geral. Nós vamos ter 24 horas a presença policial aqui na pracinha. O número de pessoas que não sabem ler e escrever aqui no estado chama a atenção. São pelo menos 220 mil capixabas. Muitas dessas pessoas são idosas. Gente que, por não saber ler, acaba até tomando medicamento fora do horário. Mas na Serra, uma ideia simples está ajudando e muito. Bombou na semana. Vamos ver. Dona Maria de Lourdes é diabética e hipertensa. Precisa literalmente de um baldinho para comportar tantos remédios. Volta e meia, ela trocava alguma medicação. Eu tomava uma aqui que a vez não era de tomar medir, eu tomava. Tomava de medir, eu tomava de manhã. Era assim, hein? Mas há pouco mais de um mês, uma ideia simples mudou a vida da idosa. Está vendo esses adesivos nos copinhos? Agora não tem risco de errar a hora do remédio. E isso fez uma diferença e tanto. Não aguantei erro não, porque eu tomo tudo certinho. Essa ideia surgiu no município de Serra, mais precisamente na unidade de saúde de Itacoaraão. A ideia se deu porque os pacientes chegavam aqui com a diabetes e com a pressão descompensada e eles informavam para a gente que era porque não sabia ler e escrever. A gente já tinha um processo na unidade que a gente fazia os envelopes a próprio punho e a gente só otimizou esse trabalho e deu a praticidade com os adesivos, porque o adesivo fica mais fácil para você estar organizando, estar colando na caixinha ou em algum pote que o próprio paciente tem em casa para organizar a medicação. Como a unidade de saúde é informatizada, o paciente que sai da consulta com a prescrição já leva o remédio etiquetado para casa. É que daqui o farmacêutico consegue saber a necessidade de cada um. Após sair do consultório com a receita, ele se encaminha até a farmácia e o responsável da farmácia, identificando esse paciente, coloca na caixinha ou na cartela do adesivo grampeado. Em apenas um mês e meio da implementação dos adesivos, os reflexos dessa ideia já podem ser vistos aqui na unidade de saúde de Itacoaraú, na Serra, principalmente na sala de espera. É que aqueles pacientes diabéticos e hipertensos agora só precisam vir até aqui na consulta de rotina. Deu tão certo que a partir do próximo mês, a Secretaria de Saúde vai fazer a padronização dos adesivos em todas as unidades de saúde do município. É muito gratificante você conseguir implementar processos de trabalho, que você consiga ajudar nas limitações das pessoas. Então a gente vê esse resultado e para a gente da unidade é muito gratificante. Eu agradeço os servidores da minha unidade que me ajudaram a implementar o processo de trabalho, porque apesar da ideia ter sido minha de fazer os adesivos, sem eles ajudando no processo eu não conseguiria. Está aí uma ideia simples que pode fazer toda a diferença. Parabéns para a Ingrid e todos os funcionários da unidade de saúde. E a seguir, as dicas da nossa Agenda Especial de Sábado. A gente ao lado. E agora as dicas da Agenda Especial de Sábado. Acompanhe comigo. Pauline acaba de herdar a casa de uma tia e decide morar no local com suas duas filhas, Beth e Vera. Mas logo na primeira noite, o lugar é atacado por violentos invasores. E Pauline faz de tudo para proteger as crianças. Para de fugir! Beth, deixa eu sair! Nesta releitura da trágica história de amor, Cooper interpreta o experiente músico que descobre a artista desconhecida e interpretada por Lady Gaga, por quem se apaixona. Ela está prestes a desistir do sonho de se tornar uma cantora de sucesso, até que Jack a convence a mudar de ideia. A banda Slava Body, Disco Disco Boys, febre entre as meninas de todo o Brasil, anuncia que vai tocar no Rio de Janeiro. Fãs de Carteirinha do grupo, as adolescentes e melhores amigas, Gabi, Manu e Ritinha, vão fazer de tudo para que seus pais deixem que elas assistam ao show do grupo, longe da cidade onde moram. Um filme para todo mundo que é fã. A banda Black Set anima a noite na capital e a partir das 10, no Recreio dos Olhos, em Taboazeiro. E tem show de Luan Santana na Festa da Polenta em Venda Nova do Imigrante. Ingressos a R$ 35,00, a meia para o terceiro lote. E a gente fica por aqui. Obrigado por assistir ao Jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e um ótimo fim de semana. Eu, você, dois filhos de um cachorro, um edredor, um filme bom, um frio de agosto.